E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aqui no canal Quem Fala com vocês é o André. Galera, estamos de volta com LEGO Marvel Super Heroes 2. Vamos dar continuidade em terceiro vídeo, beleza? Aqui é a mesma fase, só que vão dividir em três partes, eu acho. Então fica muito grande, né? Vamos lá então, vamos ver o que a gente vai ter que fazer nessa fase aqui, vamos lá. Estamos no fundo do mar, né? Muito louco. Vamos quebrar alguma coisa aqui, será já? Vamos descer. Será que dá pra quebrar isso aqui? Oxi, dá sim. Quebra! Vamos lá, quebramos esse aqui também. Aqui não quebra, eu acho, né? Não, vamos lá. Isto. Ó, posso? Vamos lá, tem que fazer alguma coisa aqui nessas tubulações, né? Vamos dar um rolezinho aqui. Ah, tem uns vilães aqui, né? Vamos lá, vamos cobrar ele. Toma, toma. O que você quer, rapaz, sai daí. Deixa um like aí pra ajudar no canal aí, galera. Se estiver gostando do vídeo aí. Compartilha nas redes sociais. Você que não é inscrito aí, se inscreve no canal, beleza? E também, curta uma fanpage. Vamos lá, vamos entrar aqui nesse primeiro. Nossa, cara veio com a tocha aqui, velho. Ah, parabéns, Pedro. Mais algum bem brilhante? O que você quer aí, ô? Vamos quebrar aqui, é? Bom, está praticamente pronto. Vamos quebrar. Desculpe, parece que estou me acabando. Ótimo. Puxa a alavanca, deve abrir uma porta aqui, eu acho, né? Vamos lá. Isso. Nossa. Parou, mano. O cara deixou me respirar, velho. Toma. Vou quebrar tudo agora. O gerador está no nível superior. Só preciso achar um jeito de chegar até ele. Há uma portinha no telhado. Acha que conseguimos destruí-la? Bem pensado. Deixa comigo. Se eu quebrar a portinha no telhado, vamos quebrar aqui, né? Caramba, dá um impacto legal na água. O deslocamento de ar faz uma bolha lá que legal. Show de bola. Quebrar tudo primeiro. Quebra. Será que é esse aqui? Ah, esse mesmo lá. Pronto. Vamos subir. Óbvio. Isso, lá. Tem uns caras aqui já. Oixe. Desce. O cara é que é força do aloquinho aqui. Nem sei se eu acertei o cara. Quebrar o que der aqui. Pronto. Legal, quebrando tudo, tudo, tudo. Quebra. Vamos lá. O que tem que fazer aqui? Opa, sai daí. Olha, não tem que mexer em nada. Um já foi. Faltam dois. Pronto. Primeiro gerador já era. Descer de novo. Não quebra ali em cima ou não. Deixa eu descer aqui, peraí. Aqui. Deixa eu mirar aqui em cima. Mais pra cá. Opa, ali quebra. O que tem lá, será? Não tem o mini kit, né? Não tem aqui. Será que tem alguma coisa? Vamos quebrar tudo. Vamos ver o que vai acontecer aí. Aqui. Vamos quebrar aqui em cima, nesse outro lado. Pronto. É, não tinha nada. Deixa eu subir pra ver. Ah, não tinha nada lá. Vamos descer aqui, então. O que estão fazendo? Saiam daqui, seus vermes insignificantes! Nossa! De onde ele veio? A Tuma? Isso que deu a ser fera, hein? Morra aí, feio! Fugiu? Põe da mole! Vamos descer de novo aqui. Então vamos fazendo a segunda tubulação agora, né? Onde que ela tá aqui? Vai lá. Isso! Ó, já era, já levou. E beleza. E aqui, tem que fazer, será? Subir aqui, será? Vamos subir. Sobe. Ah, tem que consertar aqui, né? Vamos ver se é isso mesmo. Vai, vai, vai! Roda. Faz várias coisas aqui, né? Agora o X. Bolinha. Quadrado. X de novo. Quadrado! Olha, quase errei. Pronto. E aí? Ah, agora sim. Vamos descer lá de novo, então. Descendo. Aqui mesmo, né? Quebra! Uf! Eee, vamos construir alguma coisa. Agora sim. Vai ser aquela peça dourada, será? Já que a gente tem que dizer que vai pra fogar não. Tem que só puxar aqui, né? Bora. Olha que os caras estão aqui. Vamos, bora, vai, vai, vai. Isso. Nossa, foi rápido. Continuo com a minha opinião. Isso não deve ser tão difícil quanto aquela porta. Ah, vou me certificar disso. Deixe-me tentar. E agora? O que tem que fazer? Passou, falta. Quebra. Nossa, cara. Uau, tem um ataque potentíssimo, cara. Que louco. Caramba, velho. Quebrando, quebrando. Muito forte. Beleza, acho que é com ela aqui então, né? Vai lá. Beto, esse é o segundo. Só falta mais um. Você de novo? Pare com isso. A turma ordena. Você nos ordena? Claro, claro. Te desejo boa sorte. Ô, o Homem de Ferro, o Homem de Ferro. Tá achando que ela tá... Eita, o Homem de Ferro tá lá pra baixo. Sumiu, velho. Eu nem sei onde estão. E aí, caramba. Cadê? É ali, será? Vamos ver. É ali mesmo. Nossa, o Homem de Ferro tá viajando lá pra baixo. Cadê, velho? Toma. Toma, 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 toma. Fugiu, né? Agora falta só mais um. Dá uma olhada lá pra cima, mas como que tá. Eu sou curioso agora. O que que tem lá em cima? Tem uns carinha ali. Dois tem que acertar. Tem que dar uma olhadinha aqui. Deixa eu quebrar aquele ali atrás. O que que é aquilo? Tem que ter uns mini-fits por aí, né? Nossa, que não quebra. Será que não sobe mais? O limite é aqui, ó. Nossa, na água ele fica merda pra caramba. É, aqui pra baixo não vai ter mini-kit não. Vamos pra esse lado. Vamos descer lá e pegar o outro cano agora pra ver onde a gente vai. Deixa agora o cano vermelho, é isso? Isso. Vai, acerta aí, acerta eles aí. Ó, esse cara aqui é forte, hein, velho. Toma! Vamos lá, vamos tacar fogo ali antes. Deixa eu quebrar aqui primeiro, calma aí. Quebra tudo, quebra tudo. Mas, será que tem alguma coisa aqui diferente? Aqui não faz nada. Caramba! Esse ali é o Homem-Aranha que mexe, então não é com a gente. Vamos lá. Opa, não posso perder essas moedas aqui não. Vamos tacar fogo, vamos esquentar tudo aqui, vai lá. Pronto. Não entendo. Como alguém pode ser capaz de dar tudo isso pro Atuma? Quebra, 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 filho. Matos caras, filho. Matos caras, filho. Nossa, filho, não fez. Ah, não pensei direito. Desculpe, Tore. Toma! Nossa, guardei o cara longe, velho. Quebra. Isso. Pode ficar agora, tem mais coisa pra quebrar. Quebra aqui. Ah, o golpe da Capitã Marvel aqui, ó. Mais forte que a arma do Stark, olha lá. Nossa, que potente, cara. Quebra essa aqui do fundo, depois a gente já vai destruir o outro gerador. Isso. Agora os planos de invasão de Atuma afundaram de verdade. Ainda não faz sentido. O que o Atuma tava planejando? Por que atacar agora? O quê? Cuidado! Hã? Toma! Você devagarão com esse insulto! Ai! Não, quero que você se preocupe, mas acho que acabo de invalidar minha garantia. Vamos voltar e nos reunir. Algo maior está acontecendo assim. Devagar. Devagar. Homem-Aranha amigão da vizinhança, ao seu dispor. Fala, sério. A gente vai ter o Homem-Aranha na nossa equipe? Ah, isso é muito legal. Podíamos ter feito isso sem ele. Ei, cuidado aí, tigreza branca. Tô usando minha roupa nova e tudo. Afinal, quem são esses caras? Fugitivos da massa. Então também devem ter mais uns super vilões adiante. O trio tremendão contra a ponte da anarquia. Isso daria um baita fanfic. Primeiro vamos nos concentrar em salvar os civis. O nome da equipe vem depois. E vamos lá. Vamos lá para a terceira parte. Vamos lá quebrar tudo. O esquema aqui é moeda. Estamos na metade, um pouco mais da metade do obstinado. Concluímos a fase. Vamos lá. Nós estamos jogando um monte de coisa aqui. E quem é o responsável por tudo isso? Não sei, mas a gente precisa achar um jeito de cruzar isso. Quebra tudo primeiro. Quebrando, quebrando, quebrando. Nossa. Ixi. Homem-Aranha. Opa, aqui mesmo. Relaxa, soltamos a T agora. Vai, puxa, puxa, puxa. Ah, tá bom. Construí alguma coisa. Isso. E agora? O que tem que fazer? Opa, ah, tá. Tem dois pontos vermelhos aqui. Acho que é para juntar. Vamos lá. É esse mesmo, vamos lá. Eee. Pronto. Viu? Até que eu tenho utilidade. Vamos ver como você se sai contra mim. Super vilões escapando da valsa, hein? Nossa, que chocante. Muito esperto, Homem-Aranha. Mas você não vai fazer piada de mim por muito tempo. É tanto material para piadas. E por falar imaterial, do que é feita a fantasia, afinal? Você foi o amor de becas. Ei, o que foi que eu acabei de falar? Pare de zombar do choker. Vamos regaçar então, né? Porque o choker está bravo. Vai apanhar, vai apanhar. Tá tudo sob controle. A gente só precisa continuar batalhando. Bate, bate, bate. Ah, vocês estão me irritando, sabiam? Está louco, Homem-Aranha? Oi, está louco. Vou tentar quebrar tudo aqui. Eu sou o choker, não sou piada. Ai, ei, cuidado. Não, eu não sei o que foi isso. Agora fica abrindo. Ah, tem que construir alguma coisa. Vamos lá. Isso. Vamos embora. Força, força, força. Olha, mini kit. Olha, pega o mini kit. Isso. Dois, mais dois mini kits nessa fase também. Cuidado. Toma, toma. Vai apanhar de novo. O que mais vai ficar com a gente aqui? Quem é esse cara aqui? Ah, tá. Bora. Ah, não é bom. Vocês vão pagar por tentarem estracar o meu tio. Bate, bate, pote. Ei, ei, cuidado. Pô, pô. Pô, é um homem, meio cachorro. Ainda não terminei. Seus bons samaritanos de uma figa. Da Miss Marvel. Fazer isso ela crescer aqui, vê. Eee. Estão gostando da nossa festinha? Meus amigos adorariam conhecê-los. Esses outros mistérios são só ilusões, né? Não sei. Parecem bem reais pra mim. Ah, tem que apertar aqui. Vai lá. Força, força, força. Ih, o que a gente vai construir? Ah, agora sim ela. Ó. Tá balançando aí. Pula, pula. Pronto. Dá apanhar. Nossa, conseguiu. Vai, Shocker. São três contra um. Desiste. Oi. Ei. Suta. Nossa, tem que acertar aí. Parece que... Ah, tá. Só falta porque eu só pra ele perder, né? Pera aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, põe aí, filho. Arroa. Ó, o cara some ali. Pegado. Aê. Malditos sejam, heróis. Malditos sejam. Surpresa. Força. Ih, quase proivei. Abutre? Ah. Fica parado, seu arruaceiro. Ai. Isso é que é uma experiência inspiradora. Ei, que salve é essa? Ah, o que temos aqui? Novas presas para Craven, o caçador? Aranha, tá tudo bem? Para onde foi o abutre? Acho que temos problemas maiores para nos preocupar agora. Primeiro, vejamos como vocês sobrevivem na selva, heróis. Oh, oh, gatinho bonitinho. Vou quebrar tudo primeiro. Quebra tudo. Pô, ali tá piscando e depois eu quebro. Deixa eu fazer aqui primeiro. Deixa eu pegar as moedinhas, né? Deixa eu pegar tudo aí. Descer a lenha nos caras aqui, velho. Aí sai da cunhão e tá vindo. Toma. Eu ainda acertou em Olinda, hein? Não tô com o ombro de ferro ali, era para a gente quebrar, mas beleza. Vamos quebrar aqui atrás, então? Ah, não. Não dá. Tem que ser um... A tigreza. Sai daí, filho. Nossa, ela quebrou tudo aqui. Ela passa, velho. Que da hora. Bora, Homem-Aranha. Cadê você? Força. Que furgado. Nem deixou eu construir. Bater, vamos bater. A gente escolheu esse uniforme. Quem sabe do que ele é capaz. Vou pegar vocês. Cuidado com os ataques dele. A gente precisa escolher um bom momento para atacar. Toma. Ó, o cara defende tudo, velho. Nossa, me pegou. Bola. Vamos ver como vocês lidam com isso. Aí vem ele. Cuidado. Moleque. Pega, tem que sair dele. Quase, tá quase. Toma. E aí, moleque. O que aconteceu? Sua brincadeira de safari acabou, Gravy. É melhor escolher um novo hobby. Toma. A gente tem que ir agora, será? Aqui, cara. Nossa, tem mais um para a gente pegar aqui, cara. A sorte de vocês acabou suas festes intrometidas. Agora vocês vão enfrentar um adversário muito bom. Mais um minikit. Mas agora é o Dr. Octopps, vamos enfrentar aqui? Nossa. Toma. Bora, levou para trás, seu imbecismo insignificante. Vai ser difícil chegar até lá com esses tentáculos. Vamos manter distância até dar para atacar. Bora, levou para trás de novo. Deixa eu ficar grana aqui, mais. Espera aí. Pronto. Agora não vai mudar de pau a pau. Que tal sacudirmos um pouco as coisas, hein? Vem, vem. Não, obrigada. Se você não se importar. A gente pegou, pô. Quebrou inteirinho, velho. É, só levar a cacetada agora, vem. Não sei se a pancada é mais forte porque ela é maior. Acho que nem muda nada não, né? Acho que não faz nada nele. Deixa eu mudar para outro. Cadê o Maranhão? Aí, pega de longe o Maranhão. Fugiu. Ficou louco. Toma. Como isso é possível? Minha genialidade é infinita. Sim, funcionou. Acho que temos uma chance de derrotá-lo. Vamos, vamos, vamos. Atenção, pessoal. Ele vai atacar. Eu quero ver vocês sobreviverem a isto. Caramba, cara forte, velho. Olha o meu Maranhão. Nossa, estou vendo mais nada aqui. Ó, tô. Vou montar esses bichinhos dele aqui. Toma aí. Pronto. Chegou um cauninho. Nossa. Chegou pra cá. Toma. E aí, moleque. Tem um tentáculo dele, né? Pelo menos, é o dobro. Eu não sei. Enquanto ele está jogando isso aí, não adianta acertar. Não é assim. Ó, ó, ó. Tá quase morrendo. Quase morrendo, quase morreu. Pega, 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 pega. Ai, jogou ainda. Quase pegou. Quase era. Nossa, pegou. Não. Pelão. Toma. É, agora que já era. Teia, isso foi tão happy. Belo timing. Foi trabalho em equipe. Nossa, que emoção. E ainda mais divertido do que como eu teria escrito. Quer dizer, derrubar cinco supervilões de uma... Ah, idiotas tagarelas. Vocês não fazem ideia das tramas em jogo. Ele está vindo e todos vocês vão sofrer. Ei, doutor. Ninguém gosta de um mal perdedor. É sério. Vocês dois voltem ao QG e façam relatório completo pra Vespa. Eu vou ficar aqui até que as autoridades cheguem. Você só quer evitar a papelada. Agradeço por responderem ao nosso pedido de socorro, mas os Vingadores e aliados deles derrotaram o Grande Plano de Loki. E estamos no controle de toda a vilania planetária de sempre. Não tem mais alguma coisa. Hã? Aquilo. Aquela é uma espada bem grande. Povo de Nova York. Eu sou Kang, o Conquistador. Milhares de civilizações caíram diante das minhas forças e sua cidade não se sairá melhor. Deixem que seus lendários Vingadores tentem me impedir. Ninguém, ao longo do tempo, nem todo o espaço, foi capaz de me derrotar. Todos saúdam Kang. Ei, você! É! Você pode não ter percebido, mas o último tirano cósmico roxo e odiado que veio até aqui, não se deu tão bem contra nós. Não vejo por qual razão você se daria melhor. Preciso me informar sobre a S.H.I.E.L.D. O que sobrou dela? Pessoal? Não vejo. Deu-eu-eu-eu! Já, já, já! Turneia Mundial dos Vingadores, nível concluído, jogo nível liberado, a gente conseguiu obstinado, acho que não, hein, ó, faltou ainda, é, o vilão poderoso chegou ali, acabou com tudo, hein, nossa, o bicho vai pegar mais pra frente aí, 3 miniquetes nessa fase, nenhum estão ali, vários personagens também liberados, né, show de bola, deu uma puladinha aqui, vamos ver o resto do Corsini, Mulher-Aranha, mas pode me chamar de Gwen, Gwen? Tá, eu acho que tem algum tipo de distorção dimensional rolando aqui, Povo de Manhattan, bem-vindos a Cronópolis, aqueles que se culparem a mim e me bajularem serão recompensados, já os que me desapontarem serão deixados de lado, Quanto aos supostos heróis, eles verão que a vida será o desafio no meu Mundo dos Mondos. Cronópolis? Mundo dos Mondos, o que você acha que significa? Certo! Vai ter que esperar, ainda temos bandidos pra deter. Aquele é o seu duende? Não, parece do futuro. Diz aí, qual é o lance aqui? Vocês saíram de alguma convenção? Tá na cara que faltam os detalhes nesses uniformes, mas o molejo tá incrível. Que tal derrubar esse bobão antes que a gente comece a contar segredos? Vocês? Nossa, viemos pra Cronópolis aqui, galera, o Prang trouxe mais aqui, Kang. É, ficou difícil aí, Povo de Manhattan tá tudo pra cá, tudo doido correndo aí. Só que aqui vai ficar pra outro vídeo, né, senão vai ficar grande demais. Então, muito obrigado a você que assistiu, se você gostou mesmo, deixa um comentário aí embaixo e diga o que você está achando desse jogo, beleza? Então, até a próxima, valeu!